E tudo isso foi no mês que vem, foi quando eu chegar, foi na hora em que eu te vi Palcos da Vida Atrás, Vitor Rameu Uma releitura de suas principais obras, tão renovadas que você vai pensar que são inéditas Com participações especiais de artistas como Marco Suzano e Carlos Moscardini Palcos da Vida, neste sábado, 11 da noite